Olá, boa tarde. Bem, nesse vídeo do YouTube, eu pretendo falar um pouquinho sobre o modelo de Barbie específica, que eu achei muito interessante, um preço acessível numa loja. Eu costumo, como eu disse para vocês, eu sou bem econômica, então eu costumo pescar bem esses descontos. E eu consegui comprar uma quantidade boa a um preço bem legal, tá? Bem, eu, no caso, vou falar um pouquinho sobre esses modelos, tá? Da Barbie Fashionista. Esse aqui é o 140, tá? Ok? Vou mostrar essa boneca, depois ela aberta, quais os acessórios que vêm direitinho, tá? Bem, vou falar sobre essa. Essa aqui, que é a 126, tá? Ok? Barbie Fashionista também, tá? Elas fazem parte dessa coleção aqui, né? Tá? Ok? Então, vou abrir essa também, para vocês verem como ela é, tá? Fora da caixa. Eu consegui achar essa aqui, eu achei muito legal essa, porque ela é a número 121, 121, tá? Eu achei super legal ela, porque ela tem, uma das pernas dela é de prótese. Achei super legal, né? 1, 2, 1, tá? Ela também faz parte dessa coleção aqui, ó. Tá? Ok? Essa também é a outra que eu vou abrir, e por último essa aqui, é a 123, tá? É Fashionista também, a roupa dela, tá? Eu vou mostrar, vou abrir uma por uma, vou mostrar as articulações que elas têm, qual é o movimento físico, né? Dos bracinhos, das perninhas, a roupa, o calçado, tá? Então, eu vou abrir aqui rapidinho, vou dar uma pausa no vídeo, e já volto com elas, tá? Bem, consegui já abrir a 140, tá? Aqui, ó, pra vocês verem melhor. Ela é a 140, dessa coleção Fashionista, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Ela é mais alta que as outras, ela entra na parte das Toe, né? T-A-L-L, que são as Barbies que são mais altas, tem a perna mais comprida. O rostinho dela, 140, tá? Esse modelo. Tá? Pra vocês verem melhor. Tá? O cabelinho dela, tem um vídeo abaixo, que eu falo como dar um banho nas bonecas, e como higienizar o cabelinho delas. E aí, esse cabelinho delas fica um ótimo, depois pra pentear, fica super cheirosinho, lisinho, limpinho, tá? É o vídeo mais abaixo aí. Tá? Porque todas elas vêm com esse cabelo grudado, ó. Tá vendo? Tá? Esse cabelo mais gorduroso, né? Que é o cabelo de fábrica. Então, ela vem com esse vestidinho, de ratinho, né? As manguinhas aqui, ó, tá? Molinha, tá? Ó, ok. Atrás é aberto, tem um fio aqui, pra abrir. Tá? Ok. O tênizinho, ó, vem tipo com um tênizinho. Ok. A boa, a sola, como é que é. Tá? Isso aqui é um, é tipo a marca B de Barbie, né? Um desenhozinho da Barbie. Tá? Tá aqui, ó. A abertura atrás. E ela vem com acessório, ela vem com óculos. Aqui, ó. Tá? Eu vou tentar remover aqui. Botar nela pra gente ver como é que fica, né? Ok. Com óculos e sem óculos. Ok. As fashionistas, elas são, em geral, mais caras. Tá? Elas são mais careirinhas. E eu adoro, vou contar um segredo pra vocês. Eu adoro as toux. As que são as mais altas. Porque as que são super estilosas. A cabecinha dela, ó. A movimentação da cabeça dela. Tá? E essa dela movimenta pra cima, pra baixo, pros lados. Essa é a 140, fashionista 140. Tá? Isso aqui é um plásticozinho que veio com... Com o óculosinho dela que veio preso. Tá? É um plástico. Porque é só cortar e tirar. Bracinho dela, ó. Movimenta pros lados. Tá? Ó. Ok. Pra trás. Perna. Tá? Ok. Então, essa é a fashionista 140. Tá? O braço dela não é mole, é durinho. Tá? Ok. Roxinha dela. Essa é a 140. O cabelinho dela... Acredito que se lavar ele vai ficar mais soltinho, né? Mais lisinho, né? E não é cacheado ou crespinho, não. Ele é mais pro liso, tá? É mais pro liso. Eu acredito que ela lembra muito, assim, uma indiana, né? Uma indígena, né? Uma indiana, né? Que é o pessoal de pele parda, de cabelo liso, né? Tá vendo? Olha o detalhe do vestidinho. É um monte de ratinho. Tá? Ok? Então, essa é a fashionista número 140. Eu não lembro de ter visto algum vídeo com ela, não. Por isso que eu achei interessante gravar pra vocês verem como é a boneca, né? As articulações das bonecas, né? Tá? Essa é a 140. Tá bom? Eu vou abrir a segunda e já volto. A próxima boneca, o próximo modelo, é a 126, tá? Essa aqui. 126, tá? Também fashionista. Mexe com a cabeça pra cima e pra baixo, pros lados. Ok? Um movimento muito bom com a cabecinha, tá? Cabelo dela. Gente, as bonecas estão com o cabelo aparentemente sujo, assim, grudadinho, porque eu acabei de abrir a caixa dela. Então, é normal elas virem com esse cabelo de fábrica. Tem um vídeo mais abaixo aí que eu ensino como lavar o cabelo das suas barbies, tá? Pra que eles fiquem cheirosos, bem sedosos, bonitos, fáceis de pentear, né? Aqui, ó. Ele vem bem grudadinho, ó. Como se fosse um óleo, né? Ele não tem quase movimento. Embora o cabelo dela aparentemente seja liso, né? Olha, ele é mais liso, ó. Tá? E não é crespo. Tá? Ela vem com um arquinho. Ele tá amarrado com elástico. Eu deixei pra não ficar caindo, tá? Pra vocês verem. Poderem ver melhor na cabecinha dela, ó. É um arco, tá? Ok? O vestidinho dela atrás. É aberto com feucro também, que nem a outra. Tá? Fecho. Esse vestido dela é interessante, porque ele é tipo uma lycra, tá? É um tecido meio molinho. Tem umas alcinhas, como se estivesse imitando. Não sei se vai dar pra ver vocês aí. Um sutiã de silicone. Achei bonitinho esse detalhe, né? A Mattel tem caprichado bem nos detalhes, né? Das bonecas. Tá vendo? Ele é do próprio vestido, tá? É como se fosse um sutiã de siliconezinho. Ele é até parecido com aquele material de silicone mesmo do sutiã feminino. Tá? Ok? Eu nem fechei direito. O detalhe da frente é um laço. Tá? É um lacinho. Um enfeite do vestido. Tá? A saia é malhava, é um tecido mole. Mas estampa muito bonita, né? Né? É... Volumoso, né? Ok? O bracinho dela se move para os lados, tá? Perninha. Ok? E o detalhe do tênis dela. Apertinho atrás. Esse é o modelo 126 Barbie Fashionista, tá? Tá bom? Ok? O detalhe do rosto dela, ó. Ok? Tá? Então, essa é a número 126. E ela faz... Ela não é à toa. Ela não é a alta. Ela é aquela que é mais fofinha. Que nem eu, fofinha. Né? Você vê que as perninhas dela... Aqui, ó. É maiorzinha. Então, a 126 é a plus size, né? É mais gordinha. Tá? Ok? A gente vê pela diferença que a outra é mais magrinha. As perninhas, ó. A diferença. E essa é a alta. Olha a diferença da altura. Tá vendo? Ela é mais alta. Tá? Ok? Então, essa é a 126. Ok? Já vou abrir a próxima. Vou mostrar pra vocês uma forma de abrir essa caixa da Fashionista. Porque eu tô apanhando aqui, ó. E sem querer, eu acabei cortando um pouquinho do cabelo da alta, né? Da Barbie alta. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu tô fazendo. Na segunda que eu mostrei pra vocês, Eu já consegui tirar sem cortar o cabelo. Porque, às vezes, elas vêm tão grudadinhas aqui, Que a tesoura pode passar perto. Então, tem que tomar muito cuidado. O que eu faço? Pra abrir a Fashionista, tá? Esse tipo de embalagem da Barbie. Tá? Eu dou um talo aqui embaixo, ó. Eu dou um talo. E vou abrindo assim pelas beirolinhas, ó. Ó. Aqui, ó. Vou abrindo assim, só cortando o plástico. Tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui, ó. Só cortando o plástico, ó. Tá? Plásticozinho, ó. Só o plástico aqui, ó. Tá? Ó. Aí, com esse plástico, você vai cortando entre o plástico e o pedaço, ó. Ó. Tá? Até porque depois, se você quiser botar ela de volta na embalagem, pra guardar. Ah, tem gente que guarda na embalagem, né? Aqui, ó. Viu? Aí, ela abre assim, ó. Muito melhor. Porque ela vem várias amarrasinhas, amarrasinhas, aqui, ó. Vários elásticozinhos. Aqui, ó. Aí, a gente tem que cortar. Tá? Muito cuidado pra não cortar o cabelinho dela. Já vem preso aqui na cabeça também, ó. Tá vendo? Mal cuidado danado. Tem que puxar com uma certa força, pra soltar e não machucar, não ferir a boneca. Ok. Essa aqui é a 121. Tá? 121. 1, 2, 1. É a Fashionista 121. Essa eu comprei porque eu achei mágico, achei maravilhoso. que a Mattel tenha feito uma boneca, uma prótese. Olha só. Detalhe da prótese dela. Tá? Puxar aqui pra vocês verem melhor. Olha que legal. E o pezinho dela, normal, tá? Sem prótese. Aparentemente, imitando um pé, né? Normal. Ó. Ok. Parece até a perna do Robocop, né? Deixa eu ver se ela é removível. Não, não é removível. A prótese não é removível, tá? Não é. A bonequinha fica com a prótese fixa, tá? Vou mostrar o detalhe do vestido dela. Aqui. Fofinho, tá? Ok. Tem essa estampa aqui que é tipo um algodão, uma malha de algodão, tá? Que tem essas cores. Ela também é aberta com felcro. Tá? O vestido também é aberto com felcro. Tá bom? Tá bom? Ela vem com dois brincos, bem compridos. Os brincos dão pra botar pra trás. Aqui, pelo que eu vi, dá pra botar pra frente. Ó. Botando pra frente. E botando mais pra trás, mais discreto. Tá? Ó. Pode botar pra frente. Ou pra trás. Ok? A cabecinha dela tem um movimento um pouco não tão bem movimentado. Aquela anterior, a lourinha, né? E a outra, a primeira. Essa aqui movimenta. Mas tem um pouco de resistência, tá? Ela não abaixa muito o rosto, não. Tá? Vou mostrar a diferença. Essa aqui pra vocês. Olha a diferença. Olha a diferença. Essa aqui abaixa muito mais o rosto do que ela. Ela fica praticamente olhando pra frente, né? Essa aqui olha pra baixo. Tá? E aí pra cima. É mais limitado os movimentos da cabecinha dela. Tá? Mas, de certa forma, ela move um pouquinho pros lados, tá? Pra cima e pra baixo. Não tanto pra baixo. O cabelo dela, acredito que lavando, vai ficar meio ondulado, não é liso. Aquela lourinha que eu mostrei pra vocês antes é liso, cabelo lisinho, né? Aqui, ó. Provavelmente lavando vai ficar bem liso. Essa aqui já é mais pra crespo, né? Ondulado, tá? O rosto dela. Lembrando, essa é o 121. É a Barbie com prótese. Olha o rostinho dela, como é que é. Tá? Vou botar assim pra ver melhor. Tá? O rostinho dela, como é que é? Tá bom? Ela mexe os braços também pro lado. Tá? O movimento da cabeça é um pouquinho mais resistente, mas tem um movimento. Ela só não abaixa muito pra frente. Ela só olha pra frente. Tá? Detalhe do sapato. É tipo aquele sapato masculino, né? Mas, geralmente, os homens que usavam muito antigamente, ó. Tá? Ok. A sola. Ok. Ok. Tá bom? Essa é a 121. É a Barbie portadora de deficiência, com a prótese. Tá? Não sei se vocês perceberam as Barbies que eu comprei lá. E que ótimo! Essa é a Toe também. É outra Toe. É outra alta. Adoro as Barbies altas. Tão maneiro. Aquele esquema, né? De cortar o plástico e o papelão. Cuidado pra não cortar a roupinha, o cabelo, né? E não sei se vocês perceberam essas Barbies que eu comprei, dessa leva, né? Elas são tudo parda. São meio morena, negra. Né? Essa aqui tem descendência negra. Ela não é efetivamente negra. Como a que tem Barbies que elas têm uma tonalidade mais forte de pele, né? Essa aqui é caramelo, né? Tipo café com leite. Mulata, né? Ok? E por que que eu comprei, né? As Barbies tudo parda. Com pele negra, mulata e tal. Porque eu tinha muita dificuldade. Por isso que eu aproveitei. Tava em promoção. Ela também é fashionista. E essa aqui é a 123. Aqui, ó. A 123. Tá? É que eu aproveitei. Tava em promoção. A fashionista, geralmente, é a máscara, né? Então, eu aproveitei. Agora eu corto aqui os... As coisinhas aqui e prendem ela. Essa aqui eu tenho que tomar um cuidado de retroalhar que ela tem três elásticos prendendo ela. Entendeu? Então, como tava em promoção, eu aproveitei e comprei logo as quatro. Porque essas quatro saíram pelo preço de duas. Ela tava em promoção. Tava um preço bem legal. Então, o que acontece? As quatro saíram pelo preço de duas bonecas fashionistas. Inclusive essa, que é portadora de deficiência, ela é caríssima. Se vocês verem na internet... Gente, eu nunca sonhei... Eu nunca sonhei em comprar essa Barbie com essa prótese. Eu achava ela linda. Acho ela linda. Mas nunca sonhei, porque ela tá na internet em torno de 200 pra cima. E nessa loja tava em promoção. Então, eu aproveitei. Ela tava no mesmo preço das fashionistas mais baratas. Porque como tem essas fashionistas mais básicas, né? Vamos dizer assim. Mas são mais baratinhas. Tá? E essa da prótese, eles estão metendo a mão. Se vocês pesquisarem aí na internet, Barbie Fashionista número 121, que é essa da prótese, Vocês vão ver o absurdo de preço que é. E ela tava nessa loja pelo mesmo preço das que não são tão caras. Certo? E eu reparei que esses modelos, eu acho que são os modelos mais novos das fashionistas, né? Devem ter chegado há pouco tempo lá na loja. Então, aproveitei. Porque é raro encontrar. Geralmente, quando a gente encontra fashionista, é loura, de olho azul, né? É a Barbie clássica. E essas eu achei super 10, super diferentes. Prezo pela diversidade. Essa aqui é a número 123. Eu não tenho quase... Eu não tinha, né? Agora eu tenho com essas bonecas. Mas eu quase não tinha Barbie parda, negra. Entendeu? E eu vi nessa promoção a oportunidade de ter uma Barbie que finalmente... Pô, né? Isso é loura de olho azul, loura de olho azul, loura de olho azul. Eu doei a maior parte das minhas barcas. Por isso que eu me dei o luxo de comprar umas novas, né? Essa aqui é a 123. Ela também é tou. Ela é alta. Tá? Aqui, ó. As duas são altas. Tá? Ela também é tou. Só pra vocês visualizarem. Olha aqui, ó. O tamanho da Barbie normal. Tamanho normal, né? Com a tou. Tá vendo? Ela é mais alta. Tá? Essa é a 123. Olha o rostinho dela. Linda, né? Cara, eu olhei e não tinha como resistir. Não tinha. Eu olhei pra ela. A Barbie é impressionante. Como a Mattel, ela faz as bonecas terem carisma, né? É maravilhoso. Elas têm um rosto tão bonito. Aqui, ó. Tá? O cabelo dela não é liso, não é crespo. É traçado. É como se fosse trança. Aquelas tranças rastafárias, né? Não sei se é assim que chama. Desculpa, gente. Eu não tenho muita experiência com esse tipo de penteado, tá? Mas ela é como se fosse umas trancinhas, ó. É muito bonitinho. Olha que linda que ela é. Olha. Lindo, lindo, lindo. E é bem feitinho, olha. Não desfaz. Olha aqui, ó. Tá? Como se fosse uns traçadinho. Ela mexe com a cabeça. Tá, ó. Pra baixo. Pra cima. É um movimento muito bom. Tá? Pros lados. Tá? Ó. Movimento espetacular com a cabecinha dela. Os braços. Ela movimenta também, tá? As perninhas. Pra frente, pra trás. Vamos ver o detalhe da botinha dela. São duas botas. São duas botas. Cor lilás. Ó. E na bota tem uns relevos. Forma de flor. Se ele tá dando... O celular não tem um foco muito bom? Aqui, ó. É umas florzinhas. Tá? A sola. Tá? Um desenhozinho da barba aqui em cima. Bem pequenininho. Tá? Um cadacinho, né? Imitando o cabraço. Ok? E atrás. O vestido. Vamos ver a roupinha dela, né? Aqui, ó. Sai totalmente com feucro. A camisa. E a saia também. Totalmente aberta. Com feucro. O tecido da saia é tipo um... Tipo uma napa. Tá? É um tecido... Uma napa. É molinho. Tá? É uma napa. Tá? O tecido da blusa é como se fosse de algodão. E tem um detalhezinho aqui, ó. Né? Costuradinho. A estampa da camisa. Girls Power. Não é isso? Isso. Girls Power. Como se fosse um relógio. Umas estrelas, né? Ok? E ela vem também com esse detalhe de uma pulseirinha. Né? Aqui, ó. Tá? Como se fosse um... Tem tipo uns espinhozinho, né? Dourado. Tá? Ok? Então, essa aqui é a número 123. Barbie fashionista 123. Tá? Ok? Olha o rostinho dela. Os cabelos, ó. Tá? Tá? Eu vou tomar maior cuidado na hora de lavar o cabelo dela. Porque eu gosto de lavar o cabelo das bonecas quando elas vêm da fábrica, né? Porque vem com poeira, sujeira, né? Então, eu gosto de lavar o cabelo dela. O cabelinho dela não é fio reto, né? Como se fosse um desfiadozinho nas pontas, né? E fica bonito mesmo assim. A pontinha dele, tá vendo? Tem a trança. Tá? Aí, a pontinha dele é desfiadinho, ó. Tá? É uma... Não é queimadinha, não. É desfiadinha. Mas não desfaz, tá? Não desfaz a trança. Eu tô mexendo bastante. E as tranças continuam. Não sei como é que é pentear, né? Depois eu vou ter essa primeira experiência. Tá? Então, essa aqui é a Barbie 1, 2, 3. Ok? Barbie fashionista 1, 2, 3. O rostinho dela pra vocês verem como é. Ela vem com um batonzinho meio vermelho camurça, né? Vermelho um pouquinho. É mais pro marrom, tá? Um vermelho marrom, amarronzada. É como se fosse um vermelho cobre, né? Tá? 123. É o número dela, tá? Então, essa aqui é a Barbie fashionista 123. Essa aqui é a Barbie fashionista 121. É a portadora de deficiência, né? Essa aqui é a Barbie fashionista 126. É a plus size. É mais cheinha. Mais fofinha, que nem eu, né? Aqui, ó. Tá? Detalhe no vestido. No rosto. E ela tem um... Um arco, né? E a primeira, também alta, como aquela linda, de cabelo traçado, linda, é a 140, tá? Ela também é tou. Ela vem com esse óculos. Tá? Então, todas elas, se vocês repararem, elas vêm com acessório. Essa vem com óculos. Como eu disse, a 140. Tá? Essa aqui, vem com arco, tá? O arco eu não removi, porque ele tá com um plásticozinho. Depois eu vou tirar. Deixa eu tirar logo, pra vocês verem como é que fica. Muito cuidado pra não cortar o cabelinho dela, né? Ih, cortei! Ai, ai, ai. Esse negócio da Matel. Olha lá. Aqui. Vou tirar aqui, pra vocês verem. Aqui, ó. O arquinho que vem nela. Tá? Aí você bota no topo da cabecinha dela. Tá? Ela vem com esse acessório. Tá? Acho linda essa estampa do vestido dela. Linda, né? A portadora de deficiência. Ela vem com brinco. Tá? O cabelinho dela não tem nada, não. Só esse plásticozinho aqui, que tá todo grudado. Vou ter que lavar pelo jeito. Essa é a 121. Tá? Linda também. E a última, a 123. Ela vem com a pulseira. O acessório que ela vem é com a pulseira. Tá bom? Então, aqui vocês viram, né? Essas... Esses quatro tipos... De barbies Fashionista. Tá bom? Ok? Agora, vocês quando comprarem, vocês já têm uma ideia mais clara, né? Mais precisa do que a boneca oferece. Quais são os acessórios que vêm com ela. Né? Se ela tem esse movimento da cabeça. Porque muitos fãs de barbies Às vezes são colecionadores E eles gostam de tirar foto Com a boneca. Certo? Então, elas todas Elas apresentaram Esse movimento com a cabeça. Tá? As articulações todas Bem móveis. E, enfim Um produto Uma qualidade boa Um vestidinho Um tecido bom Resistente. Tá bom? Eu recomendo a vocês. Então Espero ter ajudado Matado a curiosidade Dessas novas barbies Fashionistas Tá bom? Eu não sei se elas são lançamento Eu não me lembro De ter visto elas Em outros vídeos do YouTube A minha intenção aqui É sempre trazer pra vocês O melhor Pra que a gente possa Investir o dinheiro Sabendo o que tá comprando Né? O que que vem Nessa compra, né? E assim vocês podem visualizar Como é a articulação Como é que é A roupa O sapatinho, né? E assim poder investir o dinheiro Sem tomar aquele susto Depois de ver o que que veio Né? Tá bom? Um grande abraço a todos Uma boa tarde a todos E obrigada por assistir Um grande beijo